PJ Caio 22 Sementinha do Mal Bota a cara na final, nem tentar no Lagoinha Bota a cara na final, nem tentar no Lagoinha Tiaguinho e o Maicão, que tá de lá com os cria Tiaguinho e o Maicão, que tá de lá com os cria Se subir na passarela, de maldade na baixada O seu good em três em três, vai explodir tua cara O seu good em três em três, vai explodir tua cara Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só O menino é murcha a cara e o lombriga não tem dó Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só O lombriga é murcha a cara e o menino não tem dó Três, 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 três Vou falar da minha nozada, que tá lá de pé no chão Porquinho e o Hulk, e meu mano alemão Então não tenta não, então não tenta não Se o mano falar já é, vai subir no chapadão Então não tenta não, então não tenta não Se o mano falar já é, nó sobe no chapadão A tropa tá na pista, tu vai ter que aturar Segura os pitbull da tropa do Arafá A tropa tá na pista, tu vai ter que aturar Segura os pitbull da tropa do Arafá Tá milhão, tá milhão E aí, 12B do DG, tamo junto Cadre que tá calmo Ou só quem fecha com Arafá E bota pra fuder Faz o 3 aí, quem fecha com menos D Só quem fecha é com a Arafá e bota pra fuder Faz o 3 aí, quem fecha com menos D Faz o 3 aí, quem fecha com menos D DJ Caio 22, sementinha do pau É, é, pedido do mano, olha só mas que loucura Vou falar dos menobão, que fica na cobertura Vou falar dos menobão, que fica na cobertura Vem o 5 e o papum, capa preto e o menorzinho É o quarto do fantástico que protege o menorzinho Bota a cara na final, nem tentar no Lagoinha Bota a cara na final, nem tentar no Lagoinha Tiaguinho e o Maicão, que tá de lá com os cria Tiaguinho e o Maicão, que tá de lá com os cria Se subir na passarela, de maldade na baixada O segundo em 3 em 3, vai explodir tua cara O segundo em 3 em 3, vai explodir tua cara Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só O menino é murcha a cara e o lombriga não tem dó Ó, ó, olha só, ó, ó, olha só O lombriga é murcha a cara e o menino não tem dó 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1 Vou falar da minha nozada que tá lá de pé no chão Porquinho e o Hulk e meu mano alemão Então não tenta não, então não tenta não Se o Manu falar já é, nós sobe no chapadão Então não tenta não, então não tenta não Se o Manu falar já é, nós sobe no chapadão A tropa tá na pista, tu vai ter que aturar Segura os pitbull da tropa Dora Fá A tropa tá na pista, tu vai ter que aturar Segura os pitbull da tropa Dora Fá E aí 2P do Dendê, taca 30 na rajada, porque 20 é pouco Ou só quem fecha com a Arafá e bota pra fuder Faz o 3 aí, quem fecha com o Menodê Faz o 3 aí, quem fecha com o Menodê Só quem fecha com a Arafá e bota pra fuder Faz o 3 aí, quem fecha com o Menodê Faz o 3 aí, quem fecha com o Menodê